Voltamos com o Alerj Debate e hoje eu recebo o presidente da Superliga Carnavalesca do Brasil, Cleiton Ferreira, responsável pela organização do desfile da Intendente Magalhães, a passarela da Zona Norte do Rio. Este ano são 37 escolas que vão desfilar, divididas em séries bronze e prata. E pela primeira vez a folia vai poder ser vista em canal aberto aqui pela TV Alerj. Cleiton, no bloco anterior a gente falou um pouquinho aí da parte burocrática do desfile, né? Você contou um pouco da organização da Superliga e também da RioTour, em parceria com a RioTour para esse desfile. Vamos falar agora especificamente das escolas de samba, né? Como que está sendo o critério de avaliação, né? Como é que é a exigência, as avaliações das escolas de samba da Intendente Magalhães? Os quesitos de julgamento das escolas de samba da Intendente Magalhães são os mesmos da Marquês de Sapucaí. São nove quesitos, né? Que vai de mestre Salle e porta-bandeira, o quesito bateria, passando por harmonia, alegorias e adereços, samba e enredo, enfim. São nove quesitos para julgar. Tem um número mínimo de componentes, né? Número máximo não existe, tem o tempo de desfile, 40 minutos para as escolas de samba. Tem um máximo de 40 minutos e um mínimo de 35 para desfilarem. Então, basicamente, o concurso de desfile de escola de samba segue um padrão, que é um padrão que eu chamo de um padrão vertical do carnaval, que é desde lá do principal grupo, do grupo especial, até o grupo de avaliação. E para toda essa avaliação, como é que está dividida a estrutura dos jurados, Cleiton, ao longo da avenida da passarela do samba? São nove cabines, né? São nove cabines de jurados espalhados pela passarela. E em cada cabine dessas, são nove jurados para cada quesito. Temos cada quatro cabines com nove jurados e ainda temos também o corpo reserva dos jurados, né? Porque precisa de algum jurado passar mal, a escola não pode deixar de ser avaliada, então entra um jurado reserva que fica ali de substituto. E depois que acaba esse desfile, como é feita a apuração dos desfiles? Como é que é a estrutura, né? E quando que ela acontece? A estrutura é fornecida pela RioTour. A estrutura da apuração é fornecida pela RioTour. Desde o carnaval 2020, ou seja, o último carnaval, a internet Magalhães divulga, isso nunca tinha sido feito, né? Que era divulgar o caderno de notas dos jurados. Então, esse ano se repetirá, com certeza. A apuração acontecerá na terça-feira após o carnaval, então quer dizer, dia 30, primeiro, segundo, no dia 3, no dia 3 de maio será apuração, será apuração de todos os grupos, tá? Do grupo de avaliação e do grupo bronze e da série prata, serão feitos. No primeiro momento, a gente está conversando com a RioTour para que aconteça no terreirão do samba, mas ainda não foi batido o martelo, ainda falta ajeitar algumas coisas, mas provavelmente será no terreirão do samba a apuração na terça-feira, dia 3, e a divulgação do caderno de notas acontecerá na quinta ou sexta-feira após a apuração. Agora, Cleiton, quem já quer ter um gostinho aí de escutar os enredos, curtir já as escolas de samba, já é possível ouvir o samba-enredo das escolas esse ano? Então, esse ano a Superliga inovou mais uma vez no carnaval da Interente Magalhães, que foi colocar os sambas-enredo de todas as escolas da série bronze e prata em todas as plataformas de streaming de música, né? Então, se você entrar na Apple Music, se você entrar no Spotify, se você entrar no Deezer, qualquer uma dessas plataformas na Vivo Play, qualquer uma dessas plataformas de música, e você colocar lá Carnaval Superliga, você... Qualquer pessoa no mundo poderá ouvir os sambas-enredos da Superliga. Todos eles estão lá, com altíssima qualidade. Foram gravadas no mesmo estúdio que as escolas do Grupo Especial gravam, foram gravadas com coro profissional, que as escolas do Grupo Especial gravam. Então, foi uma gravação toda profissional. Quem ouve o samba nas plataformas de música, sequer diz que as escolas de samba... Se a pessoa associar a qualidade do som e pensar que aquilo é da Intendente Magalhães, eu recebi vários relatos de várias pessoas especializadas que me disseram, Cleito, quando você anunciou isso, eu juro que eu temia pela gravação, porque era uma coisa muito amadora no passado. A coisa era feita muito no amadorismo. Cada escola de samba fazia a sua gravação com o seu recurso. A gente sabe que o recurso é muito pouco das escolas de samba. Então, ela, às vezes, contratava um estúdio que não tinha uma qualidade de som bom, algum equipamento bom. Então, as gravações ficavam muito desequilibradas uma com a outra. E as pessoas que acompanham o Carnaval da Intendente Magalhães, quando nós anunciamos que seriam levadas às plataformas de música, os sambas e redes, algumas disseram que temiam pela qualidade. Mas todas se surpreenderam com uma qualidade excelente. Excelente é que eu quero deixar meu parabéns ao estúdio do Rafael Prats, que abraçou o projeto, cobrou um preço muito inferior ao que o estúdio dele cobra, e que merece cobrar, porque é um estúdio de altíssima qualidade. Como eu disse, é um estúdio que grava para as escolas de samba do grupo especial, grava um artista famoso de todo o Brasil, gravam com ele. E ele, assim, no amor ao samba, ele cobrou um valor quase que de custo, porque ele entendia também, o Rafael entendeu que as escolas de samba da Intendente Magalhães mereciam, merecem o respeito, e merecem uma gravação digna. E foi isso que nós conseguimos, graças a Deus, colocar para o público em geral. Agora, hoje em dia, quando vem o relatório das principais plataformas, eu vejo que o samba da Intendente Magalhães está sendo ouvido na Nova Zelândia, a Austrália, o maior, depois do Brasil, o maior mercado que se ouve é Portugal, e depois Estados Unidos, o terceiro maior Estados Unidos. Então, é gratificante. Quando eu olhei os países que tocam, o país do mundo inteiro ouvindo o samba da Intendente Magalhães, e era exatamente isso que a gente queria quando lançou esse projeto. Ou seja, todo mundo já pode ter o samba na ponta da língua para curtir o carnaval, né, Cleiton? Agora, você falou uma questão importante, que é a captação de recursos, a captação financeira das escolas, como a gente está dizendo, são escolas aí com uma estrutura que precisa de um apoio, uma estrutura que tem todo um esforço, na verdade, para manter essa estrutura. Em relação a esse ano, em relação a marcas comerciais, por exemplo, nos desfiles, como que vai funcionar, como que essas escolas vão poder exibir, na verdade, podem ou não exibir marcas comerciais no desfile? Como que funciona esse ano em relação a isso? Essa questão, Priscila, foi mais uma mudança que nós implementamos no Carnaval 22, né, porque as escolas de samba já não podiam exibir em nenhuma parte logo de empresas, patrocinadoras privadas, né, das escolas de samba, porque existe no Rio de Janeiro uma coisa chamada caderno de encargo. Caderno de encargo, para quem não conhece, assim, é um caderno que os patrocinadores colocam, aportam dinheiro ali dentro daquele caderno de encargo, e esse caderno de encargo é responsável por toda a estrutura da Intendente Magalhães. Então, existia um conflito do caderno de encargo com o patrocínio privado das escolas de samba. Nós conseguimos a liberação da Rio de Janeiro, aqui eu deixo mais uma vez o agradecimento para a presidente Daniela Maia, que foi permitido isso. Então, esse ano, as investimentas dos segmentos, dos apoiadores, das escolas de samba, poderá ser, sim, cada escola de samba que conseguir patrocinador, porque a gente sabe que as escolas da Intendente Magalhães até hoje dependem única e exclusivamente para fazer seu carnaval de incentivo cultural, que é dado pela Prefeitura do Rio. Só que esse incentivo cultural, por exemplo, não pode pagar o dinheiro que sai desse incentivo cultural, a gente não pode pagar serviço. Ou seja, um carro alegórico, para você fazer um carro alegórico, você faz com marceneiro, carpinteiro, serralheiro, você não pode pagar esses profissionais com esse dinheiro. A costureira, por exemplo, se ela vai costurar, se ela fornecer a fantasia, ok, mas se ela fornecer só a mão de obra de costura, você não pode pagá-la. Entendeu? Com esse dinheiro de incentivo. Então, isso pesa muito nas escolas de samba da Intendente Magalhães, que não tem uma fonte de renda muito grande em suas quadras. Então, nós deixamos, nós conversamos com a, explicamos isso a RioTur, a RioTur fez essa liberação. Então, esse ano, sim, as escolas são, inclusive, diversas delas virão com patrocínios em suas camisas de segmentos, que ajudarão essas escolas, essas agremiações, a pagarem esses profissionais e também a fazer um carnaval de melhor qualidade. Então, Cleiton, quem vai acompanhar aí esse ano os desfiles? O que pode esperar desse ano, dos desfiles desse ano? Para quem vai querer acompanhar presencialmente, né, até, e até a Intendente Magalhães para acompanhar todo esse desfile, o que as pessoas podem esperar da folia desse ano? Olha, pode esperar, sim, aquilo que a gente vem dizendo há algum tempo. o melhor carnaval que já se viu porque existe toda uma alegria reprimida, né, que nós não tivemos carnaval em 2021, nós estamos aí parados desde 2020, 2020 para cá nós não tivemos mais desfiles de escola de samba, a julgar o que eu vejo nas quadras das escolas de samba, nos seus ensaios, na velocidade, na qualidade das fantasias que eu tenho visto, a gente tem acompanhado os ateliês das escolas de samba e a qualidade das fantasias está uma coisa assim que nos surpreendeu, até a gente, que a gente vem trabalhando para que isso aconteça, mas até a gente, até eu, eu particularmente, algumas fantasias de algumas escolas de samba que eu vi são fantasias de alto padrão que poderiam desfilar perfeitamente na Marquês de Sapucaí, as fantasias que eu me refiro poderiam perfeitamente estar em alguma escola da Marquês de Sapucaí que estaria bonito, estaria belo, passaria muito bem. Então, o público que for assistir ao vivo lá na Academia de Magalhães verá um excelente, um excelente espetáculo, uns sambas, é uma safra de samba muito boa, nós temos, estamos vindo outra coisa que a Superliga liberou esse ano, foi a contratação de profissionais de outras séries, isso não era permitido, agora é, então nós temos diversos intérpretes da Marquês de Sapucaí que estarão na Independente Magalhães defendendo, cantando em carro de som da Embarcanó, eu posso citar aqui, Lito, Melodia, TT, TETEM, então são intérpretes já consagrados no samba e que estarão na Intendente Magalhães defendendo escolas de samba. Então, o público que for assistir com certeza verá o maior, tenho certeza, o maior desfile, não foi o Carnaval, o Carnaval passou, mas verá o maior desfile de escola de samba da Intendente Magalhães. E aqueles que não poderem ir, eu tenho certeza que estarão assistindo pela TV Alerj, no canal aberto, o espetáculo, eu tenho certeza que a transmissão seguirá o mais alto padrão. É isso, muito obrigada, Cleiton, pelo bate-papo de hoje, conseguiu aí dar um panoramazinho do que a gente pode aguardar esse ano, para o desfile da Intendente esse ano. Muito obrigada mais uma vez pela conversa e boa sorte para todas as escolas esse ano. Eu que agradeço, preciso, o espaço, o espaço dado, o espaço dado pela TV Alerj da Intendente Magalhães, de que aqui o grande agradecimento mais uma vez ao presidente André Siciliano e ao diretor Luciano por ter dado essa oportunidade, por ter acreditar nesse projeto maluco, que surgiu como uma loucura, mas que hoje está se realizando. Quero agradecer, eu estive na série da TV Alerj esses dias, essa semana que passou agora, para ver todo o material que está sendo preparado para divulgação do desfile e está ficando de altíssima qualidade. Então, eu que agradeço a Superliga, a Escola da Intendente Magalhães, que agradece todo o espaço dado pela TV Alerj. Muito obrigada, Cleiton. Até a próxima, a gente vai se cruzar por aí ao longo dessa programação. E muito obrigada a você também que acompanhou o Alerj Debate de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerj pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. E você já sabe, esse ano tem carnaval na tela da TV Alerj. Até a próxima. Tchau, Tchau. 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 Tchau.